Oi pessoal, aqui é a Jelibeta do Livros e Bolinhos. Esse é o vídeo de leituras do mês, no caso do mês de novembro. Já peço desculpas por semana passada eu não ter tido vídeo, mas eu tava em Paraty no casamento do meu primo. E esse vídeo tá entrando um pouco mais tarde que o normal porque o cabo da câmera tinha sumido e eu não achava em lugar nenhum, aí hoje de manhã eu acordei mais cedo só pra procurar e poder gravar. Então, desculpem o mau jeito também, se não ficar muito bom, porque eu ainda tô com um só. Bom, como eu disse, o vídeo de leituras do mês, 6, 4, 5, 6, em novembro foram 6 livros e o primeiro foi o The Wisdom of the Shire, de Noblesmith, da Roderick Stolston, a editora. Essa é a edição inglesa, britânica, sei lá, se é de um lugar só ou enfim. Mas é daquelas bandas de lá, já mostrei antes, né, na minha caixa do correio. O livro é bem legal. Vai rolar a resenha dele essa semana por conta da estreia de O Hobbit. Aqui, ó, a estreia. E porque o livro, né, The Shire é o condado onde vivem os hobbits. Então, rola a resenha dele essa semana. É um livro que eu gostei bastante, que eu acho que todo fã de Seu dos Anéis, especialmente quem gosta dos hobbits, vai gostar bastante. Acho que eu falei bastante um monte de vezes. Enfim, o segundo livro que eu li esse mês é um livro que eu tava enrolando há muito tempo. Foi o A Esperança, o terceiro livro da série Jogos Vorazes. Já fiz resenha de Jogos Vorazes e de Enxamas, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem ainda não leu. A Esperança, na verdade, foi o livro que eu mais gostei, eu acho. Mais até do que Jogos Vorazes. Jogos Vorazes tinha toda, assim, a novidade da arena e tal. Que pra mim não achei tão novidade assim, mas... Enfim, eu acho que a Esperança foi mais... Não sei, mais inteligente, mais bem construída. Não sei realmente explicar. Vou tentar fazer isso na minha resenha em breve. Então, A Esperança, de Susan Collins, da Roku. Outro livro que eu li, que eu não tenho pra mostrar, então eu peguei o Kindle. Finalmente, eu terminei de ler o The Casual Vacancy, da J.K. Rowling. Finalmente, que... Não sei se vocês lembram, eu já tinha falado sobre ele num outro vídeo, que eu tinha parado na metade. E aí, os outros 50% eu terminei de ler agora em novembro. A segunda metade do livro é bem melhor do que a primeira. Mas, mesmo assim, o livro eu achei super fraco. Vou também comentar na minha resenha. Que às vezes eu demoro mais depois da resenha, porque eu tenho outras prioridades de livros pra falar primeiro, né? Então, a minha fila nunca é exatamente na ordem que eu leio. Mas vai ter resenha também, eu vou explicar tudo que eu pensei sobre o livro. E não foi lá essas coisas não, foi decepcionante. Eu descobri hoje que a BBC vai fazer uma série... Vai televisionar o livro, enfim, vai gravar. Eu não sei se vai ser série ou se vai ser tipo um filme, mas a BBC vai fazer. E, enfim, eu achei meio... Ok, eu acho que aí todo mundo vai gostar, porque foi a BBC que fez. Mas o livro não é isso, todo mundo não. O quarto livro que eu li em novembro foi Caminhos de Sangue. O primeiro livro da série Dustland, da Moira Young. Da Intrínseca, né? Maravilhoso. Eu botei resenha essa semana, pouca gente viu. Então, vou deixar o link aqui também pra vocês comentarem. Mas é maravilhoso o livro, gente. Gostei muito, muito mesmo. E aí, pra quem leu a resenha e não conseguiu visualizar o que eu falei sobre a narrativa, os erros, eu vou ler pra vocês o que tá aqui, tá na parte de trás do livro. É, não consigo falar, não consigo respirar. O Lug foi embora, embora. Meu coração de ouro foi embora. Eu ajoelho na poeira. As lágrimas escorrem pelo meu rosto. E uma chuva forte, vermelha, começa a cair. Então, assim, a narrativa da Saba é muito direta e simples. Porque ela só tem essa tradição oral. Ela não tem a coisa de ler, de escrever e tal. Gostei muito, super recomendo pra quem gosta desse tipo de leitura. E o livro, eu nunca tinha mostrado, ele é todo detalhadinho, ó. Tipo, as mudanças de tempo, assim, ó. Tem sempre um corvo, que é o corvo da Saba, chamado Nero. E cada novo lugar que ela visita, ó, tem aqui, ó. É lindo, super bacana o livro. Tô doida pelo segundo, Rebel Heart. Espero poder ler em breve. Bom. O quinto livro que eu li esse mês, foi a... Quer dizer, no mês passado, né, em novembro. Foi a Primeira Vista, do Nicholas Sparks, que saiu pela editora Arqueiro. É o terceiro livro do Nicholas, pela editora Arqueiro. E eu não sei por que Arqueiro. Dos três, dois que ela publicou são continuações de outros livros que saíram por outras editoras. O primeiro foi O Casamento, que é a continuação... Continuação, né? Não é bem uma continuação, mas é com os mesmos personagens de Diários de Mapaixão. E o segundo foi esse, a Primeira Vista. Que esse, sim, é uma continuação do livro O Milagre, que saiu pela gira um tampão lá atrás. Muito sem apagante. Eu gostei mais desse do que de O Milagre. Quem... Vou deixar a resenha de O Milagre aqui pra quem não viu. Foi um livro que não me tocou muito. Eu não consegui me envolver. Eu demorei a reconhecer o Nicholas Sparks na história. Mas, a Primeira Vista, eu gostei bem mais. Chorei. Enfim. Eu já sabia, na verdade, coisas que aconteceriam aqui. Então, a surpresa não foi tão grande. Mas o impacto emocional acabou sendo. Então, resenha em breve também. Recomendo para quem gosta do Nicholas. E o último livro que eu li esse mês, depois de todo mundo torrar a minha paciência, foi o tão falado 50 Tãos de Cinza, da E.L. James. Que também saiu pela intrínseca, que eu ganhei de aniversário. Em agosto, só fui ler agora. E, putz, que livro tosco. Eu já sabia que eu não ia gostar. Vou fazer uma resenha comentando por que eu não gostei. E por que eu acho exagerada a reação que as pessoas tiveram pela parte sexual do livro. Pelo amor de Deus. Tipo, não tem nada de mais. Nada de mais. Eu não achei nem que a parte de BDSM, que é BDSM, é. Que as pessoas ficaram chocadas em alguma coisa muito. Oh, meu Deus. Enfim. Eu fiquei bem, tipo, ah, é só isso. Quando acabou, eu falei, ok. É só isso. E fora que eu achei a narrativa pó... Ai, gente. Vou fazer a resenha. Não gostei. Pretendo fazer com que alguém me conte o grande mistério da vida do Christian Grey. E perdi mais ainda a vontade de ler quando eu descobri o que acontece no livro 2 e 3, sabe? Ele passa a ser só mais um, sei lá, romance comum. Então não é muito do meu interesse, não. Mas em breve tem resenha. E com todo respeito a quem gosta, tá, gente? Eu acho que gosto é uma coisa muito pessoal. Eu não gostei. Eu já suspeitava que não ia gostar por conta da narrativa que eu já tinha dado uma lida no Kindle. Achei muito fraca. Mesmo em inglês. E eu acho que a única parte realmente bacana do livro são as trocas de e-mail. Então eu acho que se o livro fosse todo em troca de e-mail seria muito melhor. Então tá aqui. 50 tons de... Então esses aqui. Mais o The Casual Vacants, que tá no Kindle. Foram os livros que eu li agora em novembro. Em dezembro eu já li... Já não, né? Ainda. Eu tô lendo o terceiro, eu acho. Livro do mês. Não sei se eu vou conseguir ler tanto quanto gostaria. Porque, por exemplo, eu vou reler um livro que eu quero reler já há muito tempo e tal. Então eu não tenho muita certeza como vai ser a leitura nesse final de ano. Mas eu espero que vocês tenham gostado e que leiam as resenhas do que eu já fiz. Que no caso foi só o Caminhos de Sangue e a do The Wisdom of the Shire que entra essa semana. Mas leiam as resenhas relacionadas aqui embaixo. E que voltem no futuro para ler as outras resenhas que eu ainda não coloquei no ar. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Comentem, por favor. Um beijo e fui.